E mais cedo, o presidente Michel Temer recebeu a Ordem do Mérito da Segurança Pública. Na cerimônia, no Ministério da Justiça, também foram homenageados o presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, além de 30 personalidades. A medalha, criada este ano, foi entregue às pessoas que trabalharam pela segurança no país. Raul Jungmann falou em nome do presidente Michel Temer. As condecorações, elas sempre, através do tempo, tiveram uma unidade em todas elas. Elas se devem ao mérito, elas se devem ao reconhecimento de serviços prestados, elas se devem, sobretudo, ao terreno da honra e, particularmente, ao terreno do mérito. Então, senhor presidente, o senhor que me concedeu o privilégio de falar em vosso nome e pelo que eu agradeço essa honra de estar aqui falando em nome do senhor presidente da República, eu quero, portanto, agradecer a todos e a todas que fizeram por onde a nossa segurança pública e falar de segurança pública é falar de vida, é falar de respeito à lei, de respeito à democracia. Não há possibilidade de uma sociedade prosperar sem que haja ordem e que essa ordem seja, evidentemente, legítima. E ainda hoje, o presidente Michel Temer sanciona a medida provisória que destina parte das receitas das loterias da Caixa para a segurança pública. E também participa da cerimônia de anúncio da compra de mil caminhonetes pelo Ministério da Saúde para auxiliar no controle e combate a doenças. Tudo você acompanha aqui ao vivo com a gente. E ontem à noite em Brasília, o presidente Michel Temer foi homenageado pelo setor da construção civil. O prêmio foi um reconhecimento pelo trabalho do presidente. O Brasil está preparado para o crescimento sustentável. Isso é fruto do esforço de um governo, marcado pela coragem e tenacidade no enfrentamento dos problemas, focado na correção das causas e não apenas dos efeitos. Um governo conciliador na busca por soluções e marcado pelo diálogo amplo e transparente. A indústria da construção reconhece sua grande gestão e legado à frente da presidência da República. Uma homenagem especial da Câmara Brasileira da Indústria da Construção por ocasião do encerramento de sua gestão. Muito obrigado, presidente. No discurso, o presidente Michel Temer falou sobre a importância do setor para o desenvolvimento do país. Eu sempre faço uma distinção entre o conhecido e o reconhecido. É claro, não é bom dizer que conhecido você se faz ao longo do tempo. O reconhecimento é uma homenagem que se faz. E o que nós temos tido é precisamente um reconhecimento na aproximação do Natal, que é precisamente um momento de renascimento ou, se quisermos, de reconstrução, portanto, de construção. E o que mais se faz, a que os senhores e as senhoras fazem, é exatamente construir o país. Quer dizer, a construção civil constrói o país sob vários ângulos. Primeiro, se eu tomar o exemplo do Minha Casa Minha Vida, Zé Carlos, tem uma vertente social extraordinária. Mas, por outro lado, tem uma vertente também empregatícia, porque no instante que se prestigia a construção civil, o que está se fazendo é criar empregos. O governo federal vai repassar cerca de 200 milhões de reais para ajudar na folha de pagamento de Roraima. O anúncio foi feito depois de uma reunião do governador eleito do Estado com o presidente Michel Temer. O dinheiro vai ser usado para a folha de pagamento dos funcionários do Estado. Os 200 milhões são exatamente o valor devido em salários. É o que afirma o interventor Antônio Denário, que também é o governador eleito. Mas as dívidas do Estado são pelo menos 10 vezes maiores. Negociamos e acertamos valores a serem repassados para o governo do Estado de Roraima para acabar com o caos social que nós estamos vivendo hoje. Solicitamos também que esse valor fosse ampliado pelo governo federal para que a gente possa quitar as dívidas e as contas mais emergentes, como merenda escolar, transporte escolar e medicamentos também. Estamos vivendo um caos econômico e social. Os recursos devem estar disponíveis até a semana que vem. O ministro Eliseu Padilha explica que foi possível um remanejamento no orçamento que já está fechado e que o dinheiro não é um repasse ao Estado, já que está sob intervenção federal. É uma ação direta do governo federal. Não vai haver repasse da União para o Estado de Roraima. Essa é a primeira decisão que a gente tem que fazer. Nós temos alguma possibilidade de chegar nos valores próximos a 200 milhões de reais que daria para cobrir as folhas que estão em andamento e que merecem os servidores a receber. O interventor Antônio Denário também disse que pediu que a intervenção na área da segurança pública se estenda até 28 de fevereiro. Segundo ele, o Estado tem 1.800 quilômetros de fronteiras, o que tem facilitado a entrada de drogas, armas e criminosos. Nós negociamos e conversando com todos os movimentos grevistas, com os sindicatos, as greves foram suspensas. Com a credibilidade do novo governador e que nós comprometemos, com o apoio do presidente Michel Temer também, foi suspensa as greves. E na entrega da Ordem do Mérito Barão de Mauá, agora há pouco, o presidente Michel Temer falou sobre as medidas do seu governo que ajudaram no desenvolvimento do país. Eu próprio, presidente da República, fico extremamente impressionado com tudo que nós fizemos ao longo do tempo. Não vou repetir o que se fez em matéria de indústria, comércio e serviços. Mas eu devo dizer que, de vez em quando, eu verifico que em várias outras áreas, ainda ontem, o ministro Kassab, juntamente comigo, nós somos homenageados pela Associação Brasileira das Empresas de Rádio e Televisão, pelo muito que fizemos para o setor da radiodifusão e, no particular, para a liberdade de imprensa, que está muito vinculada à liberdade de informação. Eu até tive a oportunidade de dizer que a liberdade de imprensa não é em favor do empresário, é em favor do povo. É para que haja informações adequadas a todo o povo. Há poucos dias nós fomos homenageados pelo setor do varejo, porque o varejo cresceu enormemente no nosso país. No outro dia, pelas lojas e materiais de construção, que também cresceu enormemente no nosso sistema. Há poucos dias, pelo Megali, no setor automotivo, que cresceu extraordinariamente nesses dois anos. Há pouco tempo, pelo setor do meio ambiente, nós duplicamos praticamente a área de preservação ambiental no Brasil. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9867-8787. E ainda hoje, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de sanção da Lei Decorrente da Medida Provisória nº 846 sobre Segurança Pública, às 3 da tarde. E da cerimônia de anúncio da aquisição de mil caminhonetes pelo Ministério da Saúde para municípios da Federação para o controle e combate a doenças, às 5 da tarde. Nós vamos acompanhar os eventos ao vivo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto